Legendas por TIAGO ANDERSON Hoje estou aqui trazendo um review do jogo do baú da nostalgia, do tema do canal que é o Black, estou jogando ele no Xbox clássico, jogaço aí, gênero de FPS que começou, gráficos incríveis para a época, espero que vocês gostem e vou estar fazendo um review dele. Beleza, vamos ver aqui, espero que vocês gostem. Beleza, aí começou, olha o gráfico para a época. 2006 Abaixa, bate, atira. A gente tem mira, a mira é pressionando o R para dentro. Pressionando o R para baixo e ele ba... Agora é o A. Beleza, não tem botão de correr. Não tem botão de correr. Toma um headshot, safado. Segura aqui. Beleza, direcional para baixo. Uma barrinha lá de mira. Segura. Segura. É bem truncada viu galera. Ok, estamos lá. Há um refreshen. Pegada. Ya, dois a povos. Peraí, não tem botão de correr. Para o cargo de 5-1, por exemplo. Querem a Crushosila. Um olho do 29. Enquistar o punto de viajar. Éаждas a ponto de viajar. Mãe está posicionado. Certo. Você está fazendo uns awesomekar. Toma Toma Beleza Bora Já fui Me dá A ver o que eu tinha Não tem qualquer um aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espera um minuto... RPG, na torre, 12 horas! Que era! É bem trucada essa época aqui, mas é bacana esse jogo. Eu terminei esse jogo aqui. Vamos ver aqui. Ele foi o primeiro jogo da época que destruí o cenário. Vamos ver aqui. 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 Normal também. Beleza. Vamos ver aqui. Olha esse gráfico aqui. Foi a época de um playstation 1. 2.1. 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 3.1. 3.1. Tome um've shot. Problema que. Nessa época. Tu tá vendo. Não tinha botão para você correr cara. Você tinha que andar devagarinho assim. é um objetivo do jogo quando você joga na dificuldade maior de todos os poços de gás um AK-47 supressor como é que faz para pôr supressor nela para pôr ah tome ele tinha mais um aqui cadê ele cadê você já fui faleceu 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 acho que aqui deve ter uma 12 né beleza vou continuar aqui a colete bom já foi mais dois faleceu faleceu ai o corpo estendido direita e esquerda a gente já foi né já já foi mais um já foi desce desce ó na época assim ó isso aqui não existia cara isso aqui era fenomenal olha lá destruiu o cenário tá cheio em aqui por aqui e 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 o caramba meu cara tá foda aí vex colete aqui o cara não morre vei já foi Boa noite. O cara não vai morrer Eita, pego Vou morrer O cara não anda, velho O cara não corre, mano Ih, mano, tem que descarregar a metralhadora todinha pra matar o cara Passar tem headshot Mais um Valeu Explodi tudo nessa bagaça aqui Preciso de vida Sem vida, vou morrer Puxa, quem é que tá atirando em mim, velho? Deixa eu achar uma verde, gente, não, vamos lá Don't hit Cara, eu preciso de uma vida Não, 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 não Não, não Não, 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 não Puxa, cara, não tem uma Uma vida se quer No fio da navalha Cara, não achei um kit médico até agora Bora É aqui, ó Onde eu não consegui entrar Daquela hora Não, 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 não é Não, não, não Já fui Já fui o rock kit médio Damos salto! Tive um cofre aqui pra destruir. Vai destruir o portão. Rapaz, o cara não morre. Vai destruir o portão. Eita, o maluco está ajudando. Vai destruir o portão. Olha só! Eu vou dar um... Eu vou dar um... Não, aqui está. Vou pegar esse kit médico aqui, né? Vamos lá! Peguei ele! Beleza! Vamos aí, vamos continuando aí. Vai encher, quer ver? Pega essa granada de presente aí, melhor. Foi tudo já? Rapaz... E aí, velho! E aí, velho! Lado esquerdo aqui primeiro. Ai, tem um cara aqui. O cara não morre, velho! A parte aqui é a parte difícil, eu acho, desse cenário aqui, que é a ponte. Pega esse cara aqui primeiro. Ah, já sonaram o alarme. Isso é 3. Eu tenho heavy forces defendendo Blockhouse. Over. Eu digo novamente, eu tenho heavy forces defendendo Blockhouse. Procedendo para o objetivo, eu vou apoiar brevemente. Out. Um. Um, um, eu ralto. Um, um, um... Um, 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 um... Um, 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 um... O que é isso? 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 O que é isso?